Fala aí rapaziada, salve salve MK na área, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui a atualização que veio do Truque Simulator Usa Evolution Vou falar Usa porque todo mundo lê assim Vou gastar meu inglês aqui não, tá ligado? Então rapaziada, é o seguinte mano, veio era um... vou mostrar pra vocês aqui na Play Store que é mais rápido Veio um novo reboque elétrico especial Caminhões mais bonitos Ah, eu já não sei né mano Talvez esses caminhões mais bonitos aqui Eu acho que são dois caminhões novos Ao invés de falar que tem dois caminhões novos, eu falo que tem dois caminhões mais bonitos É... chega de colíder invisível em armazéns É... colisões invisíveis, tá ligado? Você fica batendo em coisas invisíveis Então eles removeram isso daí Teoricamente removeram né, a gente vai ver na hora lá Se não vai ter esse problema de daí pra frente Aí seja notificado quando motoristas entregarem dividendos Normal né mano Quando você botar seus motores pra trabalhar Quando eles chegarem eles vão te notificar Que eles chegaram pra você botar pra trabalhar de novo E correção de erro Então vamos aqui pro jogo rapaziada Mostrar os dois caminhões novos que vieram pra vocês aqui ó Só vim aqui em... trocar caminhão Já vamos lá pro finalzão que eles tão bem aqui ó Veio esse caminhão aqui que é elétrico Caminhão elétrico A quinta roda dele é diferente hein Diferenciado cara esse caminhãozinho aí E veio também esse daqui que a gente já tá mais acostumado a ver nos jogos né mano Eu acho que isso aqui é um Tesla Só tem um lugar ali no meio Painel digital Vamos fazer o seguinte rapaziada Eu vou testar isso aqui agora mano Vamos colocar ele aqui ó Chegando de que compra Aqui compra Beleza Vamos ver se eu consigo Vamos lá trocar de caminhão Vamos selecionar outro Selecionamos esse Vamos ver o que ele tem de acessório também Já estamos por aqui mesmo Vamos vir aqui Vamos ver aqui atualizações Melhoria visual Ele tem as grades Eu acho que eu encostei no dedo Encostei o dedo nessa grade ali Mas eu acho que não pega não Porque eu não salvei Ou eu salvei Não quero isso não Feio pra caramba Essas grades na frente de caminhão bicudo Tem essa paradinha de cima ali ó Pô não fica legal mano Nesse caminhão aqui não fica legal não Um pedaço de ferro colado no vidro As rodas a gente tem que trocar as rodas né mano Pô roda é Outra parada Vamos ver as outras que tem aqui ó Ah rock spray onde você arrumou tanto dinheiro Happy mod Já tem essa versão aqui atualizada Então peguei do happy mod Aqui vou botar o nome na placa ó Volante Da hora em volante hein Volantada nova Vou botar essa última aqui ó Tem o último aqui Vamos encher de luz Pra ficar legal Botar o chifrinho ali não Deixar isso aí Tem as pinturas também As pinturas tanto faz A pintura E a melhoria de potência Além de tudo né Além do motor ser elétrico Ainda tem como modificar ó Então vamos botar aqui o brabo né mano Instalar o motorzão aí Vamos testar ele Num outro vídeo rapaziada Eu testo outro caminhão hein Vou fazer um outro vídeo aí Pra soltar em breve A gente vai testar o novo caminhão aí Tem nova carga também É que é elétrica mano Eu vou tentar achar Olha aí Que engraçado mano Essa frente dele aqui ó A gente vai mexendo As paradas Acho que não modifica Nada ali dentro Ah modifica sim mano Fica olhando ali o painel ali ó A parte que tá Acho que tá O desenhozinho do farol ó Quando acende Tá vendo Olha lá As setas Caraca O bagulho é elétrico mesmo Caraca doidão Que isso fi Olha o pulo que ele deu Ó vou acelerar Caraca Doideira hein rapaziada Essa câmera aqui tá bugada É mano O bagulho pulou Tá no câmbio manual também Rápido pra caramba tá Vamos lá rapaziada Vou tentar achar aqui Uma carga A tal da carga elétrica Mano Sei lá que carga é essa Vamos ver se eu acho aqui Aí rapaziada Botei aqui pra criar Sala no multiplayer Que aqui eu posso Escolher as cargas Tá ligado E aqui mano Já vem escrito elétrico Ó Escolhi um aqui ó Ele já vem escrito Elétrico mano Então vou botar aqui Pra criar né Vou iniciar direto Não vou ficar esperando Ninguém entrar Porque eu tô testando Aqui fazendo um vídeo Pra vocês mano Então é apenas um teste Vamos lá Pra entrar o jogo Aí já era A carga elétrica Que tem é um helicóptero Mano O helicóptero Tem um carro Ali atrás também mano Ah O motorista sai do veículo Eu tinha até esquecido isso hein Então vocês veem aí Carga elétrica É isso daqui ó Agora por que que é elétrico Eu não sei né mano Tem um bagulho Enfiado ali dentro da No meio dos pneus ali Os pneus da carreta Oversize loader Pô na moral mano Mó pranchão parceiro Vamos lá rapaziada Eu vou pegar o outro caminhão Logo mano Não vou deixar pra outro vídeo não Vou pegar logo o outro caminhão E quem quiser aí Depois saber A velocidade final Desses caminhões aí Comenta aí mano Comenta no vídeo aí Que aí eu faço outro vídeo Mostrando a A velocidade final Pelo menos tentando Fazer um top speed neles aí Fechou rapaziada Vou entrar aqui Vou trocar de caminhão Pra você já ver O outro lá Como é que é né Então só vim aqui Trocar de caminhão Compramos Selecionamos Vamos botar logo Aquele motorzão brabo Aqui melhoria de potência Ele não tem outra opção Nem de transmissão Nem nada mano Ele só Mexe naquilo ali Pintura aí Aqui é o visual Pô esse daqui Já dá pra botar Essa paradinha aqui na frente Minha massinha Ficou feia mano O que que é isso aqui Bandeirinhas Tem BR Se não tiver BR Eu não coloco Se tiver BR Eu deixo Não tem BR Vai ficar sem Mas dá hora mano Ter bandeira Pra colocar É maneiro Lembrando aí rapaziada Que esse caminhão aqui Também é elétrico E também é um caminhão elétrico Então vambora lá Vamos sair do caminhão Aqui pra vocês verem É um Volvo É um Volvo né mano Doideiro esse caminhão É isso aí rapaziada Vamos dar uma aceleradinha nele Aqui Vamos tentar sair dessa empresa Porque Cadê o botão de entrar Ah Já deu uma bugada ali já Olha a parte interna aqui Tem algumas coisas aí Como se fosse um caminhão elétrico Por dentro né Coisa mais moderna Tipo aquele Que é a alavanca de marcha ali Uns negócios meio neon Por dentro aí Mas Convenceu muito Essa parte interna dele não O outro é mais O outro parece ser mais elétrico Que ele né mano Vamos dizer assim Bom rapaziada Aqui agora Que a brincadeira Fica pesada hein mano Será que dá pra sair dessa empresa Eu já até bati ele já Que isso Isso meu filho Vira aí Ih mano Ih Não quer nem virar Tentar sair na marra aqui Rapaziada É muito curto o espaço Na verdade também Preguiça minha né Era só eu jogar Pro outro lado Lá Deixar a carga Perto daquele poste Pô mano É assim Mais uma arrancada Aqui pra ver Sai daí logo Que doideira hein mano Vou jogar de segundinha Agora vai Agora vai Caraca Agora foi né rapaziada Vamos que vamos Passar a marcha aí Faz nem barulho Cara O caminhão Não faz nem barulho Bom rapaziada Então é isso aí mano Ficando por aqui com o vídeo Senão vai ficar muito alto Tem rádio aqui também Vai ficar muito alto Vai ficar muito grande Eu vi um rádio ali Minha mente associou Volume Ih Já é tombando aqui E é isso aí rapaziada A atualização aí Tá revista né mano Analisamos aí Nossa nova atualização Do Truque Simulator Usa Evolution E é isso aí rapaziada Vamos que vamos Até o próximo vídeo aí É nóis e fui Tchau 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 Tchau